Meu nome é Antônio Anastasia, atualmente ministro do Tribunal de Contas da União, professor do mestrado profissional aqui do IDP, com muita satisfação já há muitos anos, e é com muita honra que eu me inicie essa aula sobre governança pública, estudando a administração pública, a sua evolução ao longo dos séculos, as características da administração pública brasileira, os seus desafios, especialmente quais são as suas alternativas para uma reforma do Estado que seja inclusiva e que permita, de fato, apresentar políticas públicas com resultados. Estudamos nas disciplinas os novos instrumentos de gestão pública, a questão relativa à administração gerencial e a todo esforço que o Brasil tem feito ao longo dos últimos anos para termos uma administração concentrânea com o nosso desenvolvimento e podendo, de fato, permitir um serviço público de qualidade, que é o grande desafio que temos hoje entre nós no Brasil.